Bom dia a todos vocês que estão aí me escutam nesta hora. Boa tarde. Estou aqui gravando um vídeo pequenininho para mostrar a vocês as minhas plantinhas na chuva. Hoje está chovendo bastante aqui. Aí estou mostrando aquelas que estão com o truco aberto na chuva. Bom dia, povo lindo e abençoado. Olha as maravilhas na chuva. Elas gostam. Estão muito lindas, muito abençoadas. Olha aí, gente, minhas plantas na chuva. Está chovendo bastante aqui, né? E elas gostam de baixar a chuva. Olha aí. Minha orquídeazinha, acho que é um filho o nome dela. Essa planta aqui, eu não sei o nome dela. Eu tenho ela bastante tempo, mas não sei o nome. Ela parece que é uma orquídea, mas eu não sei se é realmente. Aqui o meu colado de rubi também está lindo, lindo, cheio na chuva. Aqui, olha, chovendo bastante. Aqui está a água passando no meu quintal, que vem lá do quintal de cima. E as minhas plantas ali. Tudo na chuva. Está aqui no quintal, bastante plantas na chuva. Não dá para mim ir para fora porque está chovendo muito. Então, vai malhar meu celular todo. Estou filmando aqui de velho, dentro de casa. Lá fora. Minha roda do beijo, dentro de casa, foi uma florzinha só. As outras caíram. E apenas para mostrar para vocês que aqui está chovendo bastante. Bem, aqui a minha flor de cera, mas ainda não dá flor. É só um vegetal. Mais umas plantinhas que tem aqui do lado. E somente isso que eu queria mostrar para vocês. As plantinhas na chuva. Elas amam a chuva. Estão tudo felizes, vergonhas.